Música Muitos empreendedores, pessoas da cidade que muitas vezes não tem mais o emprego, vem para cá, tem as orientações, o Sebrae tem orientado muito para que essas pessoas sejam um empreendedor individual. Música O Sebrae para nós é uma instituição realmente, além de séria, muito parceira. Então é isso, gente. Relação com o Sebrae hoje para nós é imprescindível no município de Santa Isabel. A gente só quer agradecer mesmo a importância que o Sebrae tem aqui no município de Santa Isabel. Música 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 Música